O Luan, ele me perguntou o seguinte, o que é que eu faço pra sair do bloqueio criativo? Então a resposta mais simples é o seguinte, cara. Pra você sair do bloqueio criativo, eu recomendo duas coisas assim, principais, tá ligado? Que são você buscar por ouvir coisas diferentes, pra que você saia do condicionamento que você tá, e que você faça coisas diferentes, porque vamos supor, talvez a sua rotina seja repetitiva demais, tá ligado? Como é o caso da maioria da população. E o que acontece quando a sua rotina é repetitiva demais? Você acaba fazendo as mesmas coisas, tá ligado? Você fazendo as mesmas coisas, você acaba não criando novas conexões neurais, e dessa forma, você meio que pensa igual e repetidamente, todos os dias, quase o mesmo processo mental aqui na sua mente, tá ligado? Tipo, quase os mesmos pensamentos vêm à sua mente. E o que acontece com isso? Às vezes as suas ideias estão repetitivas, ou até mesmo elas não saem, tá ligado? Porque você não tá vivenciando coisas novas. Então qual a minha sugestão pra vocês, e que eu pratico muito quando eu tô bloqueado, tá ligado? O que é que eu faço? Eu simplesmente saio da minha zona de conforto, tá ligado? O que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor, amanhã é feriado, tá ligado? O que muitas pessoas vão fazer é simplesmente ficar de perna pro ar, assistindo Netflix e tal, e não tem nada de errado com isso, tá ligado? Não tem nada de errado de verdade. Aí o que que acontece? Talvez esse seja o momento pra você sair da sua zona de conforto, e ir pra um lugar da sua cidade que você nunca foi, cara, tá ligado? Quando você faz isso, você aquece, você resfria a sua mente, você ventila a sua mente, e aí, porra, velho, é confirmado, vão surgir novas ideias, tá ligado? E é justamente isso, às vezes você tá num processo tão repetitivo, tão encaixotado no seu dia a dia, em que você não consegue mais criar, ou simplesmente cria as mesmas coisas, justamente pelo fato de você estar condicionado àquele processo. Então, respondendo a pergunta de Luan. Tchau, tchau.